Ó, deixa eu curar você, cara. O cara foi embora, nem quis ser curado. Aqui, mano, ó. Cura ali na minha base. Cura ali, cura ali, cura ali, ó. Passa ali e cura. Espera pra ser curado, isso. Cura todo mundo. Opa, concluí o objetivo. Que legal. Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui tá falando eu, Prata. E no vídeo de hoje vamos jogar uma partida online no game Plante vs Zombies Garden Warfare aqui no Xbox One. Ok, vamos de zumbi agora e eu quero ocupar o cientista. Ataque furtivo, cura todos, cura cinco companheiros de equipe diferentes numa sessão. Beleza. Olha, ganhou uma habilidade nova. O que é? Hum, legal. Preciso curar cinco coleguinhas diferentes pra fazer um dos objetivos ali de upgrade, né? Além de outras coisas. Vamos se concentrar nisso agora. Agora. Opa, vai tomando. Opa, também. Toma. Ó, peraí, vamos curar. Cura aí, mano. Ah, acabou a bala. Peraí, porra. Tem ali o objetivo pra eu reanimar também meus companheiros. Beleza. Preciso reanimar três companheiros de equipe. Então, se alguém morrer, eu vou lá reanimar eles. Aqui, tem um aqui. Quando tem esse ícone aí, o cara morreu. Ó, vai. Preciso limpar a área primeiro, né? Chegar ali só. Ah, o cara já sucumbiu, não valeu. Ó, esse aqui precisa ser curado. Aí, mano, por aí. Não, sei zumbi também. Ó, que da hora. O bagulho que eu joguei é um Chester Sheeter rodando. Tinha percebido isso ainda. Ó, vamos curar aquilo ali. Não, peraí. Ih, joguei a granadinha sem querer. Grudou no pó. Ó, ali, ó. Ai, carrega. Carrega. Vai. É difícil acertar, velho. Olha. Mano, jogar uma granadinha ali, ó. Vai explodir. Ela subiu aqui, ó. Não sei se é a mesma, mas subiu uma aqui. Opa, opa. Peraí. Ah. Ah, caramba. Aí, me reanima, me reanima. Isso, colega. Eu juro que eu reanimo você quando eu puder. Opa. Ô, peraí. Vamos ver um feijão, peraí. Ih, jogaram feijão aqui. Destruíram nossa base. Cadê? Quem tá? Ó, subiu de sanguinho. Vamos jogar outra base de sanguinho aqui. Vixe, Maria. Vamos lá. Já tô vendo o ícone de uma plantinha aqui. Vamos pra lá. Assim que tinha que ser no BF, com ícones na tela, assim, não no mapa. Eu tenho uma raiva de ver, ficar olhando no mapa. Não gosto de ficar olhando no mapa, mano. Podia, né, não que o jogo tinha que ficar mostrando sempre onde tá os inimigos. Não. Assim, no mesmo esquema que é hoje. O inimigo que fez barulho, o jogo mostra no mapa. Não mostra, então. Só que em vez de ser no mapa, tinha que ser, tipo, realidade aumentada, assim, sabe? Ó, deixa eu curar você, cara. O cara foi embora, nem quis ser curado. Aqui, mano, ó. Cura ali na minha base. Cura ali, cura ali, cura ali, ó. Passa ali e cura. Espera pra ser curado. Isso. Cura todo mundo. Opa, concluí o objetivo. Que legal. Agora tem que se reanimar os caras. Ó, tem um cara ali que morreu, só que eu não vou conseguir chegar até lá. A tempo. Reanima, reanima. Ah, os caras reanimaram. Deixa eu reanimar isso aqui. Reanima, reanima, reanima. Opa, valeu, hein. Tem um ali. Tem um aqui embaixo. Ó, plantinha. Já vai tomando. Toma. Ai, caralho, eu tô sem bala agora. Toma. Ah, não vai comer, não. Ih, não dá tempo. Tem um ali em cima. Dá pra eu subir lá em cima pra reanimar ele e já morreu. Ó, esse acabou de morrer. É agora a minha chance. Cadê? Reanima? Ah, mano, o cara não espera. Tipo, tem... Quando você morre, você tem aquela opção de esperar ser reanimado ou reviver, né? Ou renascer. O cara não tem paciência e não espera. Mas se ele espera, não conta aqui o pre-equip inimigo quando você renasce o cara. É bom ficar aí, esperar alguém renascer e reviver você. Cadê? Ó, vi uma plantinha pra lá. Pronto, carnívoro. Olha aqui já, ó. Tamando. Quero matar também. Não quero só ficar revivendo os caras, não. Então, médico... Ai, ai, ai. Ah, hum. Ah, a banana voadora. Sei lá, se é voadora, mas tava escrito banana ali. Tava escrito fly ali e gera uma banana. Então, sei lá, a banana que voa, eu acho. O que é isso aqui, velho? Tem cara que ser armadilha, hein? Ó, é pra cá que tá a guerra. Pra cá que tão precisando de médicos. Não, isso aqui... Ah, reanima, reanima, reanima. Renima! Caramba, como assim? Renima. Isso. Renimei o cara? Renimei. Ah, o cara tá... Hum... Acho que preciso fazer... Hum, o cara ia me reviver, mano. Eu nasci. Que bosta. É que o cara... O primeiro tava me revivendo e morreu. Aí eu pensei, ah, ninguém vai me reviver e eu vou renascer. Mas, na verdade, tinha um segundo player ali me revivendo também. Minha equipe perdeu um kill por causa disso. Podia ter deixado ele viver. Ó, quem tá ganhando agora? Quem tá ganhando agora? Os zumbis. Por quê? Por quê? Porque meu time... Eu tô do time do zumbi. Eu quero reviver aquele cara lá. Blantinha, não come ou não, Blantinha? Vamos revivir o cara aqui? Isso. Revivir. Revivir. Ah, contou esse... Acho que não contou, né? Acabou a partida. Ganhamos novamente! Bom, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Deixe também seu comentário. Tudo de bom e até a próxima. Fui!